O que é isso? Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zinzinho na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor Oi, cadê a diabinha aqui do bloco da p... Usem camisinha Vagabundo, safado Só quer que minha filha, o final ele não... Esse é o DJ Edu Olha eu pro GB, vá... Cê é puto, cê é puto, cê é puto Só pra votar porque teu love é absurdo Cê é puto, cê é puto, cê é puto Só pra votar porque teu love é absurdo O barão vai te pegar, o barão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O barão vai te pegar, o barão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O falcão vai te pegar, o falcão vai te pegar Minha filha, o final ele não... Bota sua fantasia, brota com sua amiguinha Vem pular o carnaval, novinha safadona Vem fuder gostosa aqui no bloco da piranha Vem, vem sentar na trica aqui no bloco da piranha Vem, vem fuder gostosa De novinho, de novinho só tem nome Novinho, de novinho só tem nome Qual que é o cara? Qual que é o cara? Essa é a União dos Alves, Zixi É um lança, olha o lança, é um lança É um lança, olha o 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 lança É um lança O lado afende o estado É hoje que eu me acabo em cima desse Eu tenho suado e você por cima de mim Pode vir, pode vir, pode vir Tu vai tomar sim Quando eu te encontrar é sequência de lobezinho Essas horas da noite Fica de quarto e vem fazendo a pose Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto e vem fazendo a pose Eu tenho suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobezinho 50% safada 40% maluco e o resto que se fobra toda dramática Fica de quarto, fica de quarto, se eu não tô lá Amor, eu tô no meu colo, fazer dinheiro pra nós é mudada Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto Senta a maçã no peru 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 Senta a maçã no peru